as toras já todas cimentadas, travadas no concreto aqui vai ser lá em cima, aqui é todo o esquadro da casa aqui vai vir o assoalho, em cima dessas toras de sustentação, essas aqui, todas concretadas umas escoras aqui, aqui é o assoalho, vai tudo aqui em cima e essa tora aqui, vai ser as laterais da casa, né? lá em cima, então o assoalho vai ficar nessa altura aqui pessoal, na altura da linha todas já fincadas, aqui também vai o assoalho em cima já estão todas concretadas o assoalho vai aqui em cima, aqui vai vir as vigas em cima do assoalho aqui é a extensão, então ela tem nove metros assim de lá pra cá, são nove metros por seis de largura aqui vai ser a frente da casa, virado pra rua aqui futuramente a gente vai fazer um deck aqui pra baixo vai ser um deck diferente pra nascente d'água a gente vai limpar a nascente toda, a gente limpou o terreno, então a nascente ainda tá meio suja mas ali passa a nascente de água ela vai e vai pra cachoeira lá embaixo, que é no fim do nosso terreno o terreno aqui tem três mil metros quadrados ali é a outra nascente a outra nascente passa, a gente vai limpar também vamos fazer uma ponte aqui a gente improvisou uma pontezinha de galho, de árvore ali e aí depois vai vir uma ponte lá onde eles estão impermeabilizando as madeiras lá é a rua vai vir uma ponte dali pra cá pra ter o acesso até a casa que vai ser aqui rendeu o dia, muito bom a gente vai acender o fogãozinho a lenha ali pra fazer o rango a gente vai acender o rango Tchau.